MÚSICA 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 Tchau, tchau. E aí 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 Música Olha o grau, o pedalão foi pra cima, marcação passou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O grau, o grau, é o atrevimento, o pedalão foi, contou com um pouquinho de sorte, vamos lá pra trás Música O grau, o grau e correu atrás dela, mas quando viu, tava no fundo do gol Abre o placar ou vai Música O grau, o grau e correu atrás dela, mas quando viu, tava no fundo do gol